Urgente torcedor alvinegro. Olha o que acabou de acontecer e por essa ninguém estava esperando, ou talvez estava sim. Mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do Timão Imperdíveis e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. Grande jogador pode deixar o Corinthians por outro gigante brasileiro em 2023. Ele vem sofrendo fortes críticas. Um dos principais jogadores do Corinthians não vive mais seu melhor momento no time. Nesta temporada, ele vem sofrendo com fortes críticas da Fiel. As cobranças, que já vinham acontecendo, se intensificaram principalmente após a final da Copa do Brasil, quando o jogador errou um dos pênaltis que, posteriormente, deram o título da competição ao Flamengo. Já devem saber de quem estou falando mas se ainda está curioso ou não, deixe o seu like para receber ainda mais notícias assim. O YouTube vai entender que você gostou e passar a enviar na hora, então mete o chute nesse like e vamos continuar. Além disso, conforme repercutido por Jorge Nicola, o nome do jogador apareceu em uma pichação no Parque São Jorge, pedindo pela saída do atleta. O jornalista ainda afirma que a relação do jogador com o técnico Vitor Pereira não é das melhores, visto que Fagner entende que, no esquema tático do português, vem tendo menos liberdade, prejudicando seu rendimento. Desta forma, o jogador começa a ter seu nome ventilado fora do clube para a próxima temporada. Nicola ainda destacou que, há alguns meses, o Flamengo demonstrou interesse no jogador. Desta forma, apesar de ainda não haver informações concretas sobre, esta pode se tornar uma possibilidade, visto que o clube carioca perderá Rodinei e deve buscar um novo nome para a lateral. Calma que ainda tem muito mais notícias pra você. Vai aparecer agora um vídeo e uma playlist, vai lá!